Muito prazer em revê-la, você está bonita, muito elegante, mais jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome, mesmo meus dedos me traem e diz com seu telefone. É minha cara, eu mudei, minha cara, mas por dentro eu não mudo, o sentimento não para, é doença, não Sara? Seu amor ainda é tudo, tudo, daquele momento até hoje, esperei você, daquele maldito momento até hoje, você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu e esse medo terrível de amar outra vez é meu.